Então é isso aí, vamos ao nosso primeiro vídeo para você que está endividado, já que o nome do curso desse é endividado a investidor Eu já estive nessa posição que você está hoje, mas a menos que você esteja devendo para sua mãe ou para o agiota Não se preocupem, eu já estive devendo muita grana, muita grana mesmo, de estourar cartão de 10 mil reais, de com juros ir para 35, 36 mil reais E o banco está me cobrando praticamente o valor que era um carro, meu carro não valia isso aí, o banco estava me cobrando isso de juros e multa E falando, não, você está devendo 30 e poucos mil para o banco, não sei o que e tal, não é assim, fique bem tranquilo, a gente vai falar sobre isso Se você estiver devendo para um parente seu, para um vizinho, para um amigo, cara, tente priorizar essa dívida e quitar isso Eu não gosto de ter esse tipo de dívida, porque você ficar devendo para outra pessoa é bem complicado Mas não é o senhor Itaú, o senhor Santander que vai perder noites de sono pensando, ah, será que o fulano vai me pagar aquela fatura de cartão de crédito no final do mês Não, o banco é milionário, o banco tem milhões de investidores e de gente aportando dinheiro e de gente deixando lá dinheiro parado E de outros empréstimos que eles fazem e estão cobrando juros e estão vivendo disso Então, você pode ficar bem tranquilo na sua parte quanto a isso O banco vai te mandar aquela cartinha, ah, cobrança extrajudicial Cara, uma cobrança extrajudicial não vale nada É só uma carta escrita extrajudicial É só para quem é um pouco leigo aí se assustar com isso e falar Meu Deus, o banco está me acionando judicialmente A menos que você tenha um financiamento de carro, que você deu o seu carro de garantia Ou que você tenha um financiamento imobiliário e você deu a sua casa como garantia De resto, eles não podem tirar nada seu E eles não podem bloquear a sua conta, o seu salário Porque esse é o seu dinheiro para você viver, para a sua sub-existência Então, eles não podem bloquear esse tipo de pagamento Então, beleza Já está endividado, já está ferrado no cartão Já está vindo uma fatura astronômica E você está tentando se virar todo mês pagando juros sobre juros Cara, eu sei que esse conselho vai parecer chocante Mas pare de pagar as suas dívidas Cara, para de pagar tudo Paga luz se não vai cortar Paga água se não vai cortar Mas cartão de crédito Cartão de banco Outros tipos de cobrança Cara, para de pagar tudo isso E começa a guardar essa grana Beleza? Então, você não vai pagar essa dívida Você não vai pagar aquele mil e pouco da fatura do banco roxinho Você não vai pagar mil e pouco daquilo lá Você não vai parcelar aquela fatura Que você está pagando em 12 vezes E o banco está te comendo juros sobre juros Não Você vai parar de pagar tudo Quanto mais tempo você parar de pagar Por incrível que pareça Mais os juros vão correr Mas também o desconto para você quitar Sua dívida vai ser maior Eu tinha dívida do Itaú Que era 10 e pouco Tinha banco do HSBC Que era 10 e pouco Que estava em 20 e pouco 30 e pouco E eu que tenho por 2 e pouco 3 mil reais à vista Então, eu paguei 25, 30% Do valor que eu paguei emprestado Para o banco Mas é claro Minha dívida já estava rolando Há 3 anos Os bancos têm um processo Que no final do ano Eles declaram esse prejuízo Para a receita E eles recebem um abatimento Imposto sobre o prejuízo Que eles tiveram com empréstimos Esse dinheiro não é só eu Não é só você São milhares e milhares de brasileiros Se eu não me engano A última pesquisa que eu vi Dizia que 77% Da população brasileira Estava endividada A cada 10 pessoas 7 estão endividadas Então, é muita gente Praticamente todo mundo Está devendo alguma coisa Quem não está devendo É a exceção E a gente está falando Para o geral Então Primeiro passo Pare de pagar As suas contas Você vai parar De pagar as suas contas E você não vai sair Fazendo novas contas E gastando esse dinheiro Com outras coisas Não A gente vai Aprender a gerenciar Esse dinheiro E como é que a gente Vai fazer Para a gente Conseguir Começar a andar Daqui para frente Com isso Mas é impactante Vou até dar um tempinho Aqui E a gente já volta Para o próximo vídeo E aí Obrigado.